Olá meninas e meninas, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como que faz uma manguinha tulipa com preguinhas. Eu também mostrei como que faz essa golinha aqui, como que eu tiro o molde no molde da blusinha. Ela é uma baby look, mas é da blusinha básica que a gente faz a baby look, só que ela é uma blusinha bem ajustada no corpo. Nessa parte aqui ela é bem coladinha na axila, não é aquela blusa que fica larga. Então eu já costurei ela porque eu já mostrei para vocês costura na reta, costura na overlock. O que que eu fiz nela? Eu fechei as laterais, overloquei as laterais e os ombros. Passei uma costurinha de overlock e depois eu coloquei a minha golinha. Como que eu fiz a golinha? Eu peguei, aqui ela é dupla, foi cortado duas vezes na frente e duas vezes nas costas. Depois eu passei primeiro a costura aqui fechando os dois lados e depois fechei toda essa parte aqui onde é o meu decote. As costurinhas tem que estarem batendo uma na outra dos dois lados. Principalmente aqui, olha, nessa hora que as costuras têm que casarem certinha. Eu alinhavei, tem que alinhavar para ficar assim bonitinho. e depois costurei ela na blusa. Deixa eu virar do lado avesso. Costurei ela na blusa, eu nem tirei o... nem fiz a limpeza ainda. Depois eu faço. Daí aqui tinha dado uma preguinha, porque é arredondado, né? Vocês estão vendo que aqui tem uma segunda costura. Daí eu vim aqui e arrumei, tirei a preguinha e ficou assim, olha, lisinho. Tirei a preguinha. Então, agora eu vou mostrar a manga. A manguinha tulipa, eu já adiantei ela. Fiz, olha que gracinha. Olha que luxo essa manguinha. Ela fica assim, toda gordinha. Aqui a parte de cima. O que que eu fiz aqui? Primeiro eu fechei. Deixa eu mostrar essa daqui. Primeiro eu fechei aqui na minha... na minha costura de baixo, que é onde eu vou costurar lá na lateral da blusa. Ela fica assim com biquinho, ó, mas eu tiro na hora da costura. Só que eu não vou mostrar para vocês. Eu vou só alinhavar e é... costura igual as outras, overlocada só. Só aqui que eu fiz na galoneira. Aqui e na barra da blusa. Fechei aqui e fiz as barras. Olha como ela tá toda marcadinha de caneta. Eu marquei de caneta para vocês verem e depois eu vou tirar na costura, mas tem que ser a lápis. Eu fiz isso daqui, olha. Com o meu molde, eu cortei e já marquei, ó. Quando eu fiz o corte, eu já marquei onde seriam as preguinhas, ó. Porque o molde tá todo marcado. Eu mostrei pra vocês lá no outro vídeo, no vídeo do molde. Se você não deixar marcada, você vai se perder toda, porque é tanto pique, mas cada... cada pique dele tá marcado, é onde eu vou tá dobrando e fazendo a preguinha, que é o que eu já fiz aqui. É. Aqui eu vim nessa primeira parte, fazendo as preguinhas, as cinco preguinhas. Depois, quando eu cheguei aqui do outro lado, eu virei. Em vez de eu continuar, eu voltei. Olha a diferença. Aqui eu fiz ela vindo pra cá e aqui eu fiz ela indo pra lá. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu fizer isso daqui, eu juntar uma parte sobre a outra, eu colocar aqui no meu pique, olha o que que acontece. Elas ficam, uma vira pra lá e outra vira pra cá, daí ela não fica grossa, olha. Não sei se vocês conseguem ver. Fica dessa forma, olha. E um pique acaba dando no pique da outra. Dessa forma, eu não vou ter uma manga feia, grossa. Agora eu vou fazer na outra pra vocês verem. Mas é fácil, ó. Eu pego... Ah tá, daí eu tenho que ver. Eu tenho que fazer o contrário, porque é uma pra cada lado. Senão, eu vou ficar com as duas pregas, as duas mangas com as pregas diferentes. Então, se essa daqui eu comecei vindo pra cá, essa daqui eu tenho que começar virando pra lá, ó. Então, eu pego aqui, junto os dois piques, olha, e dobro. Depois eu vou ver que eu vou querer essa preguinha virando pra frente. Coloca o alfinete. Faço a mesma coisa, eu vou procurar onde tá a outra, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou jogar pra lá. Tem que ser do lado oposto uma manga da outra. Pode fazer pra tecido plano. É a mesma coisa. As preguinhas. Faço a minha terceira, vou pra lá. Ó, juntando pique com pique. Depois ela vai encaixar certinho lá no meu... na minha cava. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu vou parar aqui pra mostrar o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou deixar a costura aqui. E aqui eu vou fazer ela a favor. Se lá eu tava indo pra lá, agora eu venho pra cá. Ó, vou olhar a minha primeira. Aqui ela tem os piques. Esse aqui que é o encaixe da manga lá. Esse, agora... Eu venho pra cá. Ó. E assim por diante. Eu gosto de fazer a modelagem e fazer a roupa. Porque, às vezes, vocês não entendem depois, na hora da montagem. A gente sabe como que modela, sabe como que corta a interpretação certinha. Mas não sabe como que monta a peça. Então, por isso que eu gosto de mostrar. E eu sou apaixonada por blusinha. E vou continuar da mesma forma e volto mostrando pra vocês. Bem, então, eu já fiz as preguinhas todas devidas. Já alfinetei aqui, olha. Depois a gente vai alfinetar nesse pique aqui, olha. Então, alfinetei essa parte aqui, olha. Nesse pique e aqui no outro lado, no outro pique. O que que eu tenho que prestar atenção aqui? Eu tinha feito o contrário. Na outra partezinha, eu tinha feito o contrário. Agora, eu já arrumei. Daí, eu tenho que prestar atenção pra ver que as manguinhas, elas têm que ficarem assim. As preguinhas todas do mesmo lado. E as partes aqui também. Essa parte aqui, olha, vai ficar na frente. Deixa eu tirar aqui. Então, vai ser assim, ó. Esse parzinho, ó. As preguinhas indo pra trás, do mesmo lado. E aqui também, por cima. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar elas e vou alinhavar. Eu vou pegar a minha blusinha e vou fazer isso daqui com ela do lado direito mesmo. Eu vou pegar essa partezinha aqui, olha. A minha costura. Eu vou encaixar aqui e vou alinhavar toda em volta. Agora, que eu tiro esse biquinho aqui. Vou alinhavar ela toda em volta, costurando direito com direito. Faço o contorno, alinhavando. Depois, vou na overlock e passo a costura dos dois lados. Aí, com as preguinhas assim, quando eu alinhavar ali, daí eu vou tirar todas as alfinetinhas. Tem que ser um alinhavar bem seguro pra não escapar nenhuma preguinha. Mas eu volto mostrando pra vocês. Bem, meninas e meninos. Então, já terminei aqui, olha. Tô com ela pro lado avesso pra vocês verem como que ela fica. As preguinhas, olha, tem que coincidirem igualzinha nos dois ombros. Que é pra elas estarem certinhas, olha. Deixa eu virar ela pro lado direito. Eu alinhavei as duas pra mim poder passar na overlock. Essas preguinhas, elas ficaram prontas com um centímetro e meio. Eu deixei três, então, quando é dobrada, daí ela fica com dois e meio. Ai, que gracinha. Falei pro meu marido, parece roupa de criança. Além de ser rosa, toda cheia de preguinha. Ó, vou colocá-la no manequim e volto finalizando esse vídeo. Bem, então, coloquei aqui no manequim já, olha. A baby look com as manguinhas com preguinhas. Olha como fica bonita essa golinha. Eu já mostrei ela pra vocês em outra peça. Olha aqui, ó. Se vocês fizerem igual uma que eu já ensinei, ela fica dessa forma. Olha o transpasse aqui. Como ela fica bonitinha. Não vou mostrar nas costas, porque não tem nada de diferente. E essa manequim, eu fico querendo tomar em cima da gente. Mas olha só que graça. E sempre essa parte da manguinha é virada assim pra frente. E ela não ficou muito curta, ela ficou até compridinha. O meu corpo também, ela ficou mais compridinha do que eu sou acostumada a fazer. Mas eu gostei, ficou bem bacana. Então, eu já falei que essa daqui é uma malha. É um cótom bem fininho. Eu gostei. Se vocês gostarem desse vídeo, dá um joinha aí. Compartilhem com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo as perguntas nos comentários. Muito obrigada, beijos e até mais.